Chegamos agora em Penedo de viagem, vamos o que? Treinar, né? Não, foco é foco. Recuperar o prejuízo. Tem sete horas que a gente pegou de estrada. E agora, assim, chegamos, tomamos banho e agora partiu. Tomamos o Lipo Extreme, né? Que é o pré-treino. Ah, não. Com certeza, foi por isso. E você sabe, mas a gente tomou... Já tô sentindo calor. Tem que ir, mas fui pra academia urgente, porque senão não dorme não, né? Hoje tem treino, viu? Recuperar os prejuízos. Não, vamos desgachar aqui no final de segunda. Pensa que a vida é só de cachaça e comida, não. Bora treinhar. Gente, agora é sério, viu? Como é que a gente chegou agora de viagem? Não descansamos nada. Quantas horas de viagem? Acho que foi seis horas. Quase sete, na verdade. Mas vamos pra recuperar, né? E vamos pra academia agora, é. Foca é foco, minha filha. Porque o prejuízo foi grande. Não, minha filhinha, partiu, viu? Quero fazer todo mundo! Quero fazer todo mundo! Gente, pro dia das mães tá todo mundo louco! E aí, vou soltar agora o link, viu? Se prepare! Filho, não tem noção, tá todo mundo louco! Misericórdia, que bem que tá mais quebando o juízo! Próximo do story tem link, viu? Você fecha a porta? É madura! É madura? Consegue! Vai, vai, vem! Conseguiu! Conseguiu! Obrigado, viu? Legal, esse carro! É legal! Legal! Tu gosta de carro? E aquele ali é quebrado! Aquele é quebrado! Aquele é quebrado! E esse é legal, é? É! Ei, eu não tô entendendo, que música é essa da Raquel? A nossa verdade dela! Como é o nome? Peraí, peraí, vamos escutar, peraí, peraí, peraí! Que música é essa, Raquel? Eu venho uma vez, mas venho com ela nunca mais Cê é louco! Tô tudo empolgada, viu? Cê é louco! Falei, meu pai! Que eu vou perder meu princípio de ouro! Que música é essa, Raquel? Que eu vou perder meu princípio de ouro! Vai, vem! Tô tudo empolgada, viu? Cê é louco! Cê é louco! Gente, a Arjão para, amou a música! Alô, Raquel! Eu vou perder meu princípio de ouro! Tô tudo empolgada, viu? Ei, pega mais dez! Pega mais dez! Pega mais dez! Eita, com o dente vai cair! Pega um piquitinho! Gente, tô apaixonada aqui já, hein? Ela reu para... Maxwell! Ela não para, amiga! Alô, mole! Ela não para! Tô em Narni! Já tô em Narni! Já tô em Narni, viu, gente? Deixe, já tô em... Deixe de ver se já tô em Narni! Ei, toma isso aí! Oxe, tô pegando a cerveja! Bota no carro! Valei, meu bagado! É a cerveja! Tô em Narni, Maxwell! Tô em Narni! Tô em Narni! Meu Deus do céu! Não! Gente, tá bom a briga aqui, viu? E outra! E com a minha oração... Eu pedi mais dez! Pega mais dez! Gente, fica tudo animado! Mais dez, meu patrão! Pega tudo! Misericórdia, olha! Até você não tá gostando disso! Ei! Com a minha oração, meu filho, batemos cinquenta por cento em três horas! Como é, amiga? O que é que tá acontecendo, Leilão, amigo? Catau! E o que é que tá acontecendo com o Alan, minha gente? Eu tô dizendo que amanhã eu vou ter que ir na Buriti. Sobe, né? Que eu vou mandar fazer chapa embaixo e em cima. E por quê, velho? Papai, porque eu nunca mais na vida bebi... Ai, meu Deus! A cerveja do pobre é espirra! Você quer que o cantor não caia, rapaz! Meu patrão tem que eu mais dez! Mais não! Amiga, você merece! Você merece! Bate! Você merece! Ah, Tainá, gosto disso, viu, Tainá? Tudo certo! É na casa de qualquer um que você vê essas coisas! Não é na casa de qualquer um! Galego! Não é na casa de qualquer um! Tudo certo, essas calabresas, minha filhinha! É na casa de qualquer um, mas que ele vê essas coisas! Ah, vai, Tainá! Ah, sai pra gente, vai! A casa da tinha quadrinha é diferente! Ah, chega a dar água na boca, viu, Tainá? Ah... Eu tô com água na boca, Tepatinha! O meu filho ganhou a linguiça! Mas é a linguiça aqui, viu, Tainá? É a linguiça aqui, Tainá! É a linguiça aqui, minha gente! Não tem coisa melhor, Luvaldo! Não tem coisa melhor! E aqui tá empolgado, Tepatinha! Não para! O que que tá acontecendo com essa menina, Tepatinha? Eu tô com o olho da minha linha! É Luvaldo! Tainá! Tá com quantos rapazes, né? Ei, irmão! Mentira, mentira! Não ganhou, não ganhou! Eu me enganei, Tepatinha! Batainá! Cadê aquela presa? Você gosta de aquela presa também? É aquela presa linda, hein, meu amigo? É a quê? Peraí, como é que eu não tô entendendo? É que hoje você me lembrou de uma tristeza muito grande. Nós dois, né? Estou muito triste e você nos alegrou. Estou bem soltando. Mas sabe o que é, gente? Eu cheguei aqui perto da minha família, eu percebi que tava voltando alguma coisa, tava precisando de animação. Aí eu disse assim, ó, peraí, eu cheguei na hora certa. Eu quero ver todo mundo feliz. Isso aí! Aí eu fiz um segredinho aqui que eu não vou falar. Bum! Uh! Muito mágico! Bate! Foi mágico! Tá tudo muito bonito. Amor, amor! Tá? Então pronto. Graças a Deus já tudo certo agora. Obrigada, meu amor. Partiu, bora, bora, bora. Deixa nós tão felizes. E não vai ser que tá bem. Misericórdia. Misericórdia. Ela não tem limite, Maxwell. É o limite. Em qualquer rede social. Alô, Pauli. Alô, Tatá. Aquele dali tá em tarde. Aquele dali já era. Aquele dali não consigo dormir. Misericórdia. Ela é um vampiro no pescoço. Valente, meu pai. Valente, meu pai. Gente, ela não para, viu? Sou vampiro aqui, amiga. Sou vampiro. Então não falha. É claro que não tava errada. O beijo esfriou. A cara congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Mas a minha vida é boa sorte com o seu novo amor. Vai, me entrega. Beija outra boca. Só atravessa sobre as formas. Vai, me beija. Beija outra boca. Só pra você ter certeza. Gente, tá chorando real. Uma senhora tá chorando, uma senhora. Amiga aí. Amiga tá sofrendo aí. Tá chorando, uma senhora. O pessoal aqui tá apaixonado. Eu me senti quando semente na minha cama Eu tenho a hora de cama suave Ela tá de rir no chão mais suave Gente, ela tá chorando real Que paixão é esse, pegão? Agora quando eu fico nessa casa Gente, ela tá apaixonada Você vem aqui, minha costuma errada O meu nome é pegado, vai cagar de novo Eu preciso aprender, vai cagar de novo Deixa, o momento dela, deixa, deixa Pega, morre Tá correndo, tá ousado Agora vai, viu? Mas quero você ouvir Eu gosto é de problema Vem aqui, eu gosto de problema Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem, é gostar Vem, é, vem, é Vem, é, vem, é Agora vai, eu tô sentindo que agora vai Vai, agora vai Vai, vai Tudo certo A noite é com eles agora Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Se beijar se apaixona, ela falou, viu? Vai se apaixonar Vai se apaixonar Vai se apaixonar Vai se apaixonar Oi, levou, está levou Ele está levou Vai a declaração Sererê, morango, daqui do nordeste Sabe, seu legítimo, seu caba da peste Apesar de colher as batatas nas terras Com esse mulher, vou até para terra Com esse mulher Ai, amor Ai, amor Ai, amor Não, rapaz Vem se derrubou do mal, rapaz Vem se embora Vai dar namoro Vem a ver Mas não Nossa, quem é você agora? Mostra Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija Ele que está querendo Mas ele está nervoso Já que ele vai ser vencedor Não, rapaz É, amiga, eu não posso Ah, por quê? Ela é para frente Mas o erro para onde, o Suel? Não, já vou, meu irmão Encontrei meu amor Para aí, Marcião Para aí, Marcião E vai levar a moto Vem, é Vai levar a moto Vou levar a moto Não Deixa a moto Marcião, deixa a moto Eu encontrei uma piquitinha de ouro Uma piquitinha de ouro Vem aqui, Marcião Deixa a moto, Marcião Visericorda Como é, beija Isso aí é o quê? É, a calcinha não é preparada não, Marcião O sube O sube Ai, se for, eu ia fazer um stripede É Me liga Vou ligar Vou dormir na sua parada Agora não tem medo Esse que vai rolar Uma parada pesada Dizem que meia noite Ela vai me ligar Eu sou da sua parada Agora sou de 11 anos Você já chegou Essa criança Minha tá caminhada Abre Gente O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, minha gente? O que tá acontecendo aqui, minha gente? Gente Já na frente, rapaz Segura ação Já na frente, rapaz Hoje deu Gente, não para Esse povo não para Olha Misericórdia Eu preciso ir embora daqui Pela boca Olha Eita Agora Tá falando que esse povo não para Não para, meu irmão Valendo, meu pai Vai Vem 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 Eles não param Eles não param Eles não param Você não param Não para Você não param Eu tenho horas E cama suada Tô chorando Você não gostar de mim Você tá comigo Você não gosta Agora Olha Como eu fico nessa casa Quando eu me duxar o morro Você vem aqui Minha costuma errada Com o rameu do pecado Vai quebrar de novo Eu preciso aprender A falar com o amor Quando o amor se acaba Deve ser outra pessoa Ou caso parecido Deve ser alguém querer